Eu estou em frente à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, obra que começou em 2013 e tinha como previsto para entrega a data de 6 de junho de 2014. O que a gente pode observar aqui é que realmente a obra já está na reta final, mas está muito atrasada, já que era para ser entregue em 2014. Nós já estamos em janeiro de 2016. Neste final de semana, houve muita chuva aqui em Pontes e Lacerda e a obra que era para ser entregue em 2014, olha só em que estado ela ficou. Uma parte da UPA totalmente destruída. Houve ali, olha, deslizamento de terra. E essa parte aqui, a gente está mostrando, ela fica justamente nos fundos do Hospital Santa Casa. Ali, mais à frente, é onde é a cozinha. Ali é onde faz o alimento para o Hospital Santa Casa. Olha só o perigo, olha de que forma que ficou essa parte todinha da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Esta é uma obra com recurso do governo federal e do município também. A obra é estimada em quase um milhão e meio de reais. E olha só de que forma que ela está. Nós entramos em contato, inclusive, com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E a informação é de que a empreiteira responsável pela obra é do senhor Adalberto Arantes. Ele já foi comunicado pela Secretaria da Prefeitura Municipal. E segundo informações, segundo o secretário, ele sim dará informações à nossa equipe. Que tem como investimento o recurso do governo federal e também do município. Estimado em mais ou menos um milhão e meio.